E aí meus amiguinhos, você já me segue na Trovo? Eu vou começar a fazer lives lá na Trovo de COD Mobile assim que meu novo celular chegar, já tô dando spoiler ainda então me siga que tá aí na descrição e vamos lá pra esse Nuke É o meu, esse é o nosso querido bem rapaziada é o seguinte, peguei mais um Nuke Bob utilizando a melhor arma do COD Mobile atualmente na Season 6 a nossa querida Hogar 26 Meus amiguinhos, existem duas armas que pra mim são as melhores dessa temporada a Hogar 26 e a Fennec e eu quero saber a sua opinião qual você acha que está melhor, a Hogar ou a Fennec? Comenta aí nos comentários, por favor E bom, meus queridinhos, eu estava durante uma live quando meu querido membro e querido amigo também, o Andrezinho me passou uma classe quebrada de Hogar eu estava utilizando a Hogar sem nenhuma mira e pra mim ela estava muito boa no entanto, a mira de ferro dela é legal porém sobe muito dependendo dos acessórios que você colocar por isso, anota aí a classe que eu vou te passar já que meu celular quebrou, não consigo mostrar aqui pra vocês agora anota Primeiro de tudo, a gente começa com o Supra Sormonalítico depois a gente coloca uma mira a laser, uma mirinha nela qualquer mira a laser que você se sentir confortável no acessório coronha, a gente coloca o sem coronha pra te dar abertura de mira e mobilidade no cabo, fita aderente granulada te dando precisão na arma e no laser, o laser OWC tático te ajudando na abertura de mira e na precisão a arma vai ficar com muita mobilidade precisão, uma bela visibilidade alcance melhorado e silenciado cara, essa classe me deu um nuke aí na ranqueada quase chegando no lendário e vocês vão ver aí na gameplay que ficou muito legal mesmo e bom meus amiguinhos, deixa o seu like no vídeo e se inscreve se não é inscrito que eu tô me esforçando muito pra trazer um conteúdo legal já que meu celular quebrou e calma aí rapaziada, meu celular novo está pra chegar e eu quero que vocês escrevam aí nos comentários qual celular você acha que é que eu comprei tem uma história muito bonita pra contar quando chegar, fiquem ligados aqui no canal que eu vou trazer um vídeo e bom, eu vou começar a fazer lives na Trovo na plataforma verde, a nova plataforma me sigam e está aí na descrição quando meu celular novo chegar meus amigos, vamos lá sortear um monte de gift card um monte de coisa, e é da hora, então vem comigo lá, tá? então bora que bora pra gameplay bora nossa, velho que isso que isso, a mira nossa, velho, muito quebrado com mira nossa, pidei agora pro trompa, hein me tomei eu nunca caí contra a hack, velho não é, não tem gente trocada não, mano nossa ultimamente tem aparecido uns aí caraca, velho eu nunca peguei hack, pessoal caraca meu Deus, a mira parou de funcionar voltou, voltou beleza, vamos lá, mano até a rogar aqui é boa, pô mano mano o que tá acontecendo, velho, só tá aí o WG caraca, velho caraca, velho carrega aqui mudou, mudou, mudou mudou essa aqui é GG, pô, essa aqui a gente ganha boa, gente, bora que bora, mano nossa ele vai se deviver olha os caras, mano 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 mano, tem um cara olha isso, tem um cara aqui, velho o time não faz nada nossa, mano caraca caraca, irmão o que tá acontecendo, velho tá de mim ai, caraca tá acabando minha bala, hein, chat tá acabando minha bala vim aí subi, subi preciso da sua arma beleza preciso da arma, mano cadê os caras, hein, pessoal tá ali na direitinha ah, mano ah, mano morre cadê eita, prela do céu segura ah, mano chora, não cadê, cadê os caras que estão, né ah, sai de mim, mano sai de mim sai de mim, sai de mim bora, 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 bora não, agora, velho não morre, não ah, mano sai de mim, velho tá atirando vai, mete o cara aí vamos ver esse jogo bora bora assim, ó eu tô nascendo aqui os caras não ficam, velho acabou a bala, acabou a bala meu Deus, velho ah, mano vai lá, time tem que ganhar essa, pô aê, mano ah, segura, velho segura, segura nukezão de hogar tá atirando será que eu gravei, velho? não gravei ah, mano não gravei ah, mano não gravei não gravei não gravei